Música Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube, nada saberei Vivo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que eu possa abandonar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixa Errando enquanto o tempo me deixar Nada sei desse mar Vivo sem saber De seus peixes, suas peças Antes de eu não respirar Nesse mar, uns segundos Insiste em naufragar Esse mar me seduz Mas é só pra me apagar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Sou errada, sou errante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Eu irei quais mexe Semул Someone Um novos G Быstorm Forchter Em Um novos Um